Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Jorge Luiz, o pai do... Gabriel! Galerinha, fomos presos na cadeia, na prisão do Sr. Boni. E o Sr. Boni é nada mais, nada menos do que uma caveira. Vamos escapar dessa prisão bem doida. Tem que tirar os barris. Vamos tirar o barrilzinho daqui, mais um barrilzinho daqui. Vamos embora. Eu entrei. Eu tô entrando também, vamos embora. Corre, corre, corre. Você percebeu? Não, não percebi. Pra mim você tá sem nada na mão. Você tá com o barril invisível. Quase que eu caí. Olha só isso aqui. Mas você me empurrou. Sério? Você me empurrou. Não, não dá pra me empurrar você não. Dá sim. Será? Vem cá perto aqui. Ah, empurra mesmo. Opa, ó. Alguém morreu. Eu ouvi também. Gente, só tô ouvindo os grilhinhos. Cri, 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 cri. Alavanquinha. Um gancho me levantou. O que foi isso? O gancho me levantou ali. Olha, levanta, cai. Cai no seu cucurucu. Eita, por que você tá gritando, menino? Ele tá vindo. Eita. E agora? Você me deixou sozinho, né? É rapidão. Ai, vai me pegar. Sai de mim. É só o esqueleto. Eu vou pra onde? Isso aqui foi derrotado. Ah, a alavanca tá aqui em cima. Escapei. Alavanca. Abre aí, pelo amor de Deus. Ele tá vindo. Tá vindo pulando igual um canguru. E os dentes dele tá caindo. Pode ver onde eu tô. É, fugiu, fugiu. Olha pra trás. Olhei. Ih. Foi preso. Por que? Eu caí. Eu também vou cair. Caí no esgoto. Acho que é esgoto. Cadê você? Ai, foi preso na armadilha. Cadê você? Oi. Eu vi um pulo. Eu vi. O que que é isso? Uma caveira. Sai daqui. Ué, não é aqui não. Pera aí. Ué, por onde? Sai daqui. Ah, alguma coisa aqui, ó. Ah, é pra escalar. Ah, aqui na... É porque a gente foi preso na armadilha. É por isso. Subimos. Cadê todo mundo? Uma caverna. Caverninha. Coloca a gente, mas vai. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Caverninha. Tem pra dar fisqueleto. Ó. Ixi. Não. Tem que pegar a picareta. Cadê a picareta? Não é isso aqui. Tem um pedaço de pau aqui no meio da rua. É aqui? Não, não é aqui não. Achei. Uma picareta. Vou dar uma picaretada agora, hein? É. Volta aqui, menino. Quem mandou você pegar meu biscoito? Volta aqui. O biscoito tava guardado. Você comeu meu biscoito. Vem cá. Volta aqui. Toma aqui. Você não tinha biscoito, não? Toma. Vai. Vai. Ui. Olha ali, meu irmão. É caique. É. Ó, tem que olhar. Ó, ó. Olha. Vum. Vum. Vum passei. Passei. Isso aqui dá pra... Ah, eles são lentos. São tão rapidão. Rapidão é aquele... É aquele outro jogo que a gente... Aquele escape, né? Uhum. Aqui, escada, escada. Ai! Ó, lá cai, hein? Tem uns... Ai, isso é atalho. Mas será que não vai ficar nada pra trás, não? Não. Não? É atalho. A gente chegou mais rápido. Será um atalho. Ó, tem uns negócios quebrados aqui, mas não é nada lá. Não é banho. Me espera. Vai que a caveira apareça aqui. Não pode isso. Aonde? Não vai cair isso aqui, não? Tem muita gente aí, hein? Mas que vai cair. Caiu não, caiu não. Eita! Uma rocha. Cadê a rocha? Ai! Jerônimo! Pirulito! Será que alcança lá? Ué, tem que alcançar. Deixa eu te dar um sopro em você. Por aí, será? É. Por aí. Tenta aí. Não, vou tentar não. Já que deu certo pra você, eu vou por aqui. Por que eu vou pro lado... Ai! Vem cá. Ah, tem umas madeirinhas que caem. Pula. Pera aí. Volta, madeirinha. Eu morri. Por quê? Não entendi. Antes de eu pular, ela caiu. Que doideira. Eu caí porque eu pulei errado mesmo agora. Pai, eu não entendi por que eu morri. Eu nem caí a tabu... Eu sou um noob. Me explica por que eu sou um noob. Eu morri só duas vezes? Eu acho que... Vê, o menino me derrubou. O que foi isso? Esse bichinho aqui, ó. Ele se derrubou. Olha, você virou. Agora eu tô normal. Pera, eu não entendi por que eu morri. Antes de eu cair, o negócio abriu. Abriu. Vai, vai, vai você. Eu tava antes que eu pisar. Alguém pisou aí. Não. Foi não? Abriu antes que eu pisar. Tá cheio de gente. Caí. Nossa, eu sabia quanto difícil. Pera aí. Nossa, tá tudo difícil, cara. Achei. Volta. Ui. Não é tão difícil, não. Ela só tem que esperar ela voltar. Volta. A madeirinha. Cuidado. Dado, menino. O que é isso aqui? Um buraco? É uma caveira. É caveira? Aham. Eu nem reparei. E agora? Espinhos. Será que morre se cair ali? Morre. Morri. Papai, você falou pra gente morrer. Eu não tava pra morrer. Falei, será que morre? Agora é velocidade. Agora é pressa. É pressa. É pra cá, menino. É muita pressa. É muita pressa. Opa! Não pisa. Não pisa na corda. Ah, tem uma corda. Pensei que era só... É uma armadilha. Ih, que... Ih? Me trancou! Ih, trancou. Nós de novo. Foge da caveira, Bonnie. Ih, caveira, Bonnie. Sai, caveira, Bonnie. Tá muito rápido. Tem que pegar a chave em algum lugar. Onde tem chave? No baú. No baú? Peguei chave amarela. Eu também. Corre do Bonnie. O Bonnie... É muito feio. Abriu, abriu. Tchau, Bonnie. Tchau, Boninho. Ai, abre. Tudo bem, Boninho? Morre. Por quê? Demorou abrir a porta? É. Não vai nada. Opa. Estou aqui na escadaria. Boa. Vem. Ó, cuidado aqui. Tem armadilha? Não, tem não. Está tudo tranquilo. Você quer? Ah, eu quero ver o atalho. Pai, olha. Não, desce aí. Aí, olha o atalho. Vem, ó. Já... Ah, pensei que era uma para cada... É uma para cada um, né? Ah, eu estou flutuando. Você está flutuando. Eu também estou flutuando. Ó, cuidado com... Tem umas teias de aranha. Ixi. Ah, tem que pular. Pula. Pula! Nossa! Pula! Pula! Vai dar certo. Vai dar certo. Deu certo. Vai dar certo. E deu certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Deu certo. Espera eu aí. Esse é o último. Tem certeza? Então, vamos... Calma, calma. Fugta. Calma aí! Boa. Você morrer, aparece uma aranha muito feia. Uma aranha esqueleto. Olha, tem uns pedaços aqui. Não acredita que elas estão aqui. São os filhotes da aranha. E agora? Sai. As caveiras. Será que pega a gente? Pega. Então, eu vou fugir dela. Isso mata a gente. Tem uma chave. Tem alguma chave aí? Ai! Chave? Alguma cor para quebrar ali a porta, eu acho. Ai! Ah, tem que subir aqui. Sai. Ah, elas vão dando. Elas não matam, não. Ah, elas picas, gente. Elas estão dando. Cuidado com a aranhazinha aí, Gabinho. Nossa, é muito difícil. Cuidado, vai subir aqui, hein? Pega aqui. Você está onde, Gab? Atrás de você. Sério? Pensei que você já estava na frente. Ó, tem um lugar aqui que é esquisito. Esquisito aí. Você viu que é esquisito? Vai. O que é que tem? Cai. Sério? Tchau. Cai. Pai, cuidado com como você cai. Já cai. Gente. Mas isso aqui está brincadeira, não. Que detalhe, cai. Não, não arrisca. Vem pela madeirinha aqui. Estou vindo aqui devagarzinho. Vai, quase que eu caio. Eu nasci. Vou devagar. Vai devagar, senão vai me derrubar. Tenho muito rápido. É a pressa. Cuidado. É a pressa. É a pressa que vai me salvar. A pressa é o hormigo da perfeição. Olha. Gente, para de gritar. Por que você está gritando, dando susto nos outros? Ih, fechou. É um elevador. Estou chegando perto de você aí. Por que você não acionou o elevador? Você está subindo. É porque eu esqueci de pular. Espera. Vou esperar. Ih, agora é o momento do... Um. Chazão. Ó. Opa. Opa. Para lá corre. Para cá não corre. Para lá corre. Para cá não corre. Para lá corre. Ih. Consegui encerrar. Vamos embora. Está preparado, gado? Bora. Ia pular onde? Faz o teste aí que eu quero saber para onde tem para pular. Vai. Vai você primeiro. Ah, tá. É o pulão do Charvan. Nossa. É o Charvan. O super pulo de Charvan. Pulão do papai. Ih. Ah. Nossa. Muito bonito. Uh. O Charvan chega. Não caiu a visão. Sobe, sobe, sobe. Ó, nesses pauzinhos aí, hein? Você consegue? Não, não posso cair não. Se eu cair, laçucou tudo. É muita pressa aqui, Arthur. Espera aí. Desce daí. Estou subindo errado. Deixa eu te contar um segredo. Qual o segredo? Um caixão. Espera aí. Deixa eu chegar aí. Um caixão. Caixão? É. Sério? É verdade. Cai nesse buraco aqui? É. Uhul. Olha o caixão aqui. Olha. Tem um monte de caixão aqui, gente. Coisa feia. Olha isso, coisinha. E agora? Abre a porta. Abriu. Está estranho isso aqui, hein? O negócio. Não. Vai você na frente. Vai que você pisa e me lasca todinho. Falei? Falei? Quase. Nossa. Que finura. Vai. Vai, 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 vai. Corre que eu estou chegando. Caiu? Eu vou na pressa. A pressa é muito boa. Gente. Chegamos. Espera a El aí, menino. Nossa, mas esse escape aqui é longo, né? Uhul. 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 Nossa, estou embolando aqui. Eita. Ui. Cheguei. Bati de cara na caveira. Não. Calma. Olha lá. Para cá, para cá, para cá. Sobe aqui. O que é aquilo ali? Caiu, só um fogo. Pensei que era o quê? Pensei que era, sei lá. Sobe, 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 sobe. Ó, tem aqui uma alavanca. Subindo. Sobe. Nossa, o que é que tem? O que é que nos espera agora, hein? Tem um negócio aqui. Ih. É barulho. Nossa. Olha lá, olha lá. Aranha. Toma bombada, aranha. Ixi. Começou a batalha. Começou o batalhão. Ixi. Fiquei lento. E caí. Nossa. Corre. Eu comecei dando um... Ai, de novo. Ai, ai. Vai me pegar. Vai me pegar. Me matou. Ela joga essa teia aí, ó. Pula, pula. Errou, errou, errou. Errou, errou. Errou. Pula, pula. Errou de novo. Ele cai tirando na hora que eu vou tocar. Errou de novo. Errou de novo. Pula de novo. Errou. Errou. Pula de novo. Quase que me acerta. Pula de novo. Me acertou. Cuidado. Errou, 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 errou. Errou também. Errou. Errou de novo. Tá muito... Ó, último tiro, último tiro. Boa. Olha o que que o batalhão está dançando com ela. Cadê? Ixi. Virou só um esqueleto, meu irmão. Cruz. E agora? É pra onde? Pra lá ou pra cá? Pra lá. Pra cá. Tem certeza? A gente não veio por aí, não? Ah, não. Tem aqui, ó. Morri. Como é que você morreu aí? Correu. Uhul. Mesmo assim, a gente não perde. Olha aí. Eita, tem um barco aqui, ó. Cuidado, porque vamos quebrar o barco? Vamos. Não quebra, não. Galerinha, chegamos no final desse escape do senhor Bonnie Caveirão. E se você chegar até aqui e gostou do vídeo, se inscreva, ative o sininho de notificações. Deixa o quê, Gabi? Joião. Fica com Deus. Um forte abraço e... Jói. Fui. É joia.